Subo na tribuna desta quinta-feira para fazer um grande registro à nação brasileira. Segunda-feira, dia 13 de março, esteve no meu estado, o estado do Acre, a qual eu represento nesta casa, o ministro da Agricultura, Blário Maggi, em Rio Branco, nossa capital, para se reunir com os produtores locais. Maggi exaltou a vocação exportadora do Acre, posicionado estrategicamente próximo aos países dos sul-americanos importantes e ao Oceano Pacífico, e com grande potencial agroindustrial ainda não completamente aproveitado. O Acre é um estado pequeno, com pouco mais de 800 mil habitantes, mas, ainda assim, demonstra grande vitalidade econômica, mesmo neste momento de crise que o Brasil atravessa. Segundo o IBGE, o PIB do Acre ficou entre os cinco que mais cresceram no país em pesquisas realizadas no ano de 2014. O PIB industrial do estado do Acre é de R$ 1 bilhão, e a indústria representa 11,9% deste total. A partir de 2002, a participação industrial na economia aumentou em 1,3 ponto percentual. O crescimento médio do PIB é de 1,2% ao ano, sinaliza que o esforço de todos, aí eu cito o governo, setor empresarial, industrial, comércio, comércio, a nossa bancada federal. É válido para ajudar a colocar o estado no trilho do desenvolvimento. E quando eu digo a importância que é válido colocar o Acre no estado no trilho do desenvolvimento, é porque nós, acrianos, temos a certeza e sofremos na pele que a política de florestania criada lá atrás. E não estou aqui nessa tribuna para olhar pelo retrovisor. Estou aqui para provar que a política de florestania não deu certo e nós precisamos agora criar mecanismo para colocarmos o Acre no trilho certo para o desenvolvimento. Porém, senhores e senhores senadores, a crise que bateu em nossa porta nos últimos dois anos fez com que, em 2016, o estado do Acre registrasse um decréscimo de 20% em sua balança comercial. Segundo os dados do Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior, exportamos 12,6 milhões de dólares, quando, em 2015, a exportação foi feita de 15,9 milhões de dólares. E está claro que o Acre pode mais e sou mais direto. Ele pode muito mais. Se o setor de alimentos emprega cerca de 16 mil pessoas com incentivos à produção agrícola, é possível dobrar e, talvez, triplicar a oferta de empregos no estado. Em tanto, para abaixar o custo de suas produções e vencer definitivamente a crise, os nossos produtores rurais precisam de apoio de verdade e não apenas na propaganda. Todos sofrem nesse momento. Ministro Blário Maggi, com a precariedade das estradas vicinais e as diversidades climáticas, com o registro de cheias históricas nos últimos cinco anos no Acre. O Brasil enfrenta dificuldades impostas pelas barreiras comerciais. E no Acre, especificamente, a burocracia atrapalha as linhas de financiamento e o avanço tecnológico. Os trabalhadores e os produtores sofrem ainda com a perseguição implacável dos órgãos controladores ambientais incentivados por uma política ambientalista insustentável. E eu, como um bom acreano, um bom Amazônida, eu não vou permitir ficar calado enquanto eu estiver nessa casa no Senado Federal, porque nós temos praticamente, para mais de 30 milhões de Amazônidas, sofrendo com essa política de preservação na Amazônia, enquanto nós não precisamos desmatar. Nós não precisamos dar incentivo para o desmatamento, porque o que já está lá dá para produzir e colocar na prática. Porque só se fala de Amazônia quando é no momento de dizer preservação. Agora, quando se fala em desenvolver, dá oportunidade para os pais de família para trabalhar, ninguém olha para a região norte. E eu, como senador do Acre, quero dizer a todo o povo brasileiro, precisamos dar oportunidade para a nossa região norte, para o meu Estado, que faz fronteira com dois países. E temos uma rodovia pronta, que é a rodovia do Pacífico, uma ponte sobre o Rio Madeira, que até setembro de 2018, estive recentemente acompanhado do senador Sérgio Petecão, aonde a obra está toda no vapor e vai realmente entregar, integrar o Pacífico, o Estado do Acre com os demais Estados do nosso país. Mas, meus amigos, senhores e senhores, como dizia agora, que é possível, sem dúvida, e o Acre tem mostrado que é, promover o crescimento econômico com a responsabilidade ambiental. Tenho pautado o meu mandato de acordo com essa diretriz. A ponte sobre o Rio Madeira, como disse agora há pouco que estive lá, por exemplo, está avançada de construção. Teremos, a partir do próximo verão, em serviço respeitável de manutenção da BR-364. E já trabalhamos num projeto de reconstrução daquela rodovia com a licitação prevista para este ano ainda. Temos garantido o anel viário das cidades de Brasilei e Epitá-Solândia. Abrir essas estradas é ampliar os caminhos para o desenvolvimento. Aqui se fala tanto em saída para o Oceano Pacífico. Mas o que existe, por enquanto, é uma ponte precária ligando o Brasil aos países vizinhos. Não vamos realizar o sonho da ponte entre Brasileia e Epitá-Solândia. Esse é um compromisso do presidente da República, Michel Temer, meu e de toda a bancada federal. E quero aqui antecipar a todos os que estão nos assistindo e ouvindo. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, ligou para mim ontem, marcando um audiência com toda a bancada federal para, de uma vez por todos, assinarmos o convênio da tão importante obra que é esse anel viário de Brasilei e Epitá-Solândia. E a construção, sim, de uma segunda ponte de 200, e se não me falha a memória, 20 metros quadrados, com mão dupla, para que realmente possamos ter um anel viário para podermos dar e tirar o tráfego pesado de carretas no meio dessas duas cidades. Já encomendei, por intermédio de meu gabinete, da Fundação Milton Campos, em parceria com a Sudam, um estudo de viabilidade econômica para todo o Estado. Diante desse cenário, se faz urgente retomar a estratégia de examinar cada município, cada região desse Estado, observando sua potencialidade econômica, fatores históricos e tradições. Se o que vai alavancar a nossa economia é a pecuária, é a soja, é a farinha, é a madeira, não importa. Em cada região, nós vamos assumir o compromisso de abrir as portas para o desenvolvimento, com a responsabilidade social e ambiental. Mas, sobretudo, respeitando as pessoas, as famílias, os trabalhadores e empreendedores do meu Estado. São eles, em última análise, que fazem o Estado do Acre prosperar. Mas, seu Presidente, o nosso Estado, e eu fiz um apelo ao ministro Blário Mange, usando uma seguinte frase, e eu quero repetir aqui, nessa tribuna do Senado Federal, a todos que estão nos assistindo. Ministro, com a sua capacidade, eu conheço o seu Estado, eu sei como é um Estado desenvolvido. O Acre é o único Estado da nação que lutou para ser brasileiro. Então, em virtude disso, vamos dar uma oportunidade para o nosso Estado para ele se desenvolver. Temos um ABR do Pacífico, temos pessoas capacitadas. Nós não queremos muito, nós queremos o necessário para mostrarmos que temos capacidade. Era o que eu tinha em dizer, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores. O meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.